Música Quem quiser assistir de perto as partidas da Copa do Mundo de 2014 tem uma nova chance para solicitar os ingressos. A segunda fase de vendas começou neste domingo e vai até o dia 30 de janeiro. Os torcedores devem fazer o pedido pelo site da FIFA. Todas as solicitações vão ser coletadas e processadas juntas. Caso o número de pedidos seja maior que o número de ingressos disponíveis, vai haver um sorteio. Só nas primeiras 5 horas da reabertura das vendas neste domingo, foram solicitados quase 350 mil ingressos por torcedores do mundo todo. De Brasília, Ana Gabriela Salles.